Fala, Techker! Hoje nós vamos falar novamente deste pequeno computador que você pode montar e ter ele como o seu principal equipamento para aprender programação, para estudar e trabalhar com ele. Este mini computador é baseado no Raspberry Pi 4. Se você ainda não viu como eu montei ele e quanto custou cada uma das peças e componentes que estão aqui nele, dá uma olhadinha nos dois outros vídeos que eu vou deixar aí na descrição. Assim você pode acompanhar esta nova série aqui do canal. Hoje eu quero mostrar para vocês o Ubuntu rodando nele. Então eu gravei a tela dele, capturei a tela dele. Vou mostrar estes vídeos, vou falar para vocês o que eu fiz. E depois eu quero mostrar para vocês uma página lá na Tribe, que é uma parceira antiga aqui do canal, uma escola de programação super legal, super conceituada, para a gente ver qual é o computador ou quais são os requisitos mínimos de computador que você precisa ter para poder estudar na Tribe. Assim nós vamos descobrir juntos se este equipamento aqui, se este Raspberry Pi 4, se este PC de até mil reais pode ser utilizado para você estudar programação. E antes disso, vocês vão ver eu instalando algumas coisinhas aqui, criando um ambiente de desenvolvimento nas capturas de tela que eu fiz. E aí depois eu convido você para ver o vídeo até o final, porque daí nós vamos lá no site da Tribe e ver quais são as exigências de computador, de hardware, para você se tornar uma pessoa programadora. Agora eu vou mostrar para vocês algumas capturas de tela que eu fiz direto no Raspberry Pi, direto no nosso PC de até mil reais, rodando o Ubuntu Mate, que é uma versão ali do Ubuntu ou Ubuntu Mate. O pessoal fala Mate, mas é o Ubuntu Mate mesmo. Parece um Xamate, mas é o Ubuntu Mate. É uma versão que eu gosto muito porque ela é super legal e ela tem todos os recursos para que você possa aprender programação, para que você possa estudar e até ver um vídeo ali, ver um YouTube, enfim. O Raspberry Pi consegue fazer isso. Aqui na tela que eu capturei, eu peguei alguns vídeos e deixei prontos aqui para vocês. Vamos ver esse primeiro aqui. Aqui, olha só que legal. Eu comecei a ver se ele tinha todos os requisitos para eu poder usar ali e criar um ambiente de desenvolvimento. Então aqui eu tenho um monitor do sistema, então ele mostra o uso do CPU, mostra o uso de memória e também o histórico de rede. E olha só, eu já tenho instalado nele o NPM e o Node já está rodando. O PHP, olha lá, também já está pronto, já está sendo, já está rodando, já está instalado e pronto para ser utilizado no meu Raspberry Pi. Logo, você já tem um ambiente de desenvolvimento Node, você já tem também o PHP e você já pode começar a estudar e a criar aplicações em uma destas linguagens, ou em JavaScript, usando o Node, ou então o PHP, porque também já está instalado, já está lá. Agora vamos dar uma olhadinha numa outra captura que eu fiz, que daí vocês vão ver que ele é um computador completo. Pode usar o Git, nesse caso eu não tinha instalado o Git ainda, então eu deixei ele para instalar, para mostrar para vocês como é fácil fazer a instalação de qualquer coisa no Ubuntu, no Linux. Aí ele está finalizando a instalação do Git, é rápido, o computadorzinho é incrível, como esse computadorzinho desse tamanhinho, esse Raspberry Pi 4 é sensacional, ele consegue segurar a onda, ele consegue ser sim um computador que você pode usar aí no seu dia a dia, principalmente se você quer aprender programação. Aí ele está terminando, está finalizando de instalar, de configurar todo o Git no Ubuntu, e na hora que ele finaliza, você já está apto, você já pode usar. E pronto, o Git está instalado, olha só como foi rápido e simples. Uma coisa que você tem que entender, é que no Ubuntu, no Linux, você tem que dominar o terminal, você vai usar muito o terminal para realizar as instalações, e isso é bom, porque se você quer ser um programador ou uma programadora, você dominar o terminal vai te deixar um profissional ainda melhor. E o legal é que você pode instalar várias aplicações no Raspberry Pi, no Ubuntu que está rodando nele. Eu fiz um outro vídeo aqui, gravei uma outra tela do computador rodando, e olha só que legal, você tem ali um monte de aplicações, você tem o LibreOffice, que já vem junto com a instalação padrão, você tem ainda uma boutique de softwares, ou seria uma loja de softwares, onde você pode baixar mais aplicações para o seu Ubuntu, para o seu Raspberry. E com isso, você consegue ter o programa, o software que você quiser. Então, ele abre esta boutique, que seria a loja de softwares, e aqui dentro, você encontra um monte de aplicações de código aberto, que você também pode instalar e usar no seu Raspberry Pi, ou no seu computador de até mil reais. Nos próximos vídeos, eu quero mostrar para vocês como usar o Ubuntu para você desenvolver uma aplicação em Node, e você vai ver que é muito fácil. Aí eu vou mostrar como instalar o Visual Studio Code, e vou mostrar também como você configura todo o ambiente, porque a gente já tem aqui o Node.js, já tem o NPM, mas faltam ali algumas coisinhas para deixar o Visual Studio Code completo, e rodando de um jeito fácil, simples e melhor, rapidinho aí no seu computador, de até mil reais. Agora vamos lá no site da Tribe, para ver quais os requisitos mínimos de computador que você precisa ter, para se tornar um aluno da escola, uma aluna da Tribe. Será que esse computador, que esse PC de até mil reais, consegue ter todos os requisitos mínimos, para você se tornar uma pessoa programadora, e estudar na Tribe? Vamos dar uma olhadinha nisso agora. Eu já deixei o site aberto aqui, olha só que interessante, você precisa ter um computador para o curso? Se sim, qual? Então aqui já é uma pergunta, você precisa ter um computador para o curso? Sim, é claro, né? Como que você vai aprender programação, sem um computador? Então aí já está respondida a primeira pergunta. É verdade, você precisa ter um computador, para poder estudar na Tribe. Agora vamos ver os requisitos mínimos. Um dual core ou superior, o Raspberry é quad core, já foi, né? Já deu. 4 GB de RAM, beleza. O Raspberry Pi tem computadores, de 2, 4 e 8 GB. Então aqui, o Raspberry Pi, também é compatível. Você precisa ter 120 GB de HD? Tranquilo, é só você colocar um cartão micro SD no Raspberry de 256 ou de 512. Você também pode usar isso, ou até mesmo de 128. Aí já fica no padrão que a Tribe solicita, que ela recomenda para seus alunos. Você precisa ter internet, ok? O Raspberry tem Wi-Fi e tem também cabo, entrada para cabo. Você tem que ter fone de ouvidos e microfone? Tranquilo, fone de ouvido e microfone, tanto faz. Você pode usar ali uma saída P2, que ele tem, que já é entrada e saída, né? Que já é fone e microfone. Então se você tiver um headphone, aí vai funcionar. E pode usar também as portas USB. Caso você tenha aí um fone, um headphone USB, ele também reconhece, porque ele tem ali USB 2.0 e USB 3.0. Então também já temos. E o webcam, olha só que legal. Você também tem webcam neste computador de até mil reais. Que inclusive está aqui, ó. Eu já instalei ela, né? Neste Modelitio que eu tenho. Isso aqui é uma webcam. Depois eu quero arrumar este case, mas eu quis fazer uma coisa bem rústica, bem simples, para mostrar para você que você não precisa ter nada muito bonito aí para poder aprender programação. Você com um computadorzinho desse, com uma webcam dessa aqui, você já pode ser uma aluna ou um aluno da Tribe. Então eu fiz uma versão ali do Raspberry mais rústica, mais simples, para mostrar para você que sim, é possível aprender programação, é possível trabalhar e estudar usando um Raspberry Pi 4. Então olha só, todos os requisitos que a Tribe pede, você tem disponível neste pequeno PC, neste pequeno computador que custa até mil reais. Depende do dólar, tem mês que ele está R$ 999, tem mês que ele está R$ 1.001, mas é nessa faixa que ele fica. Então, meu amiguinho, olha só que sensacional. E quando eu falo R$ 1.000, é com teclado, mouse, monitor, tudo. Se você juntar tudo, fica R$ 1.000. Não é só isso aqui, é o computador completo. Se você não acredita nisso, clica no link aí embaixo e dá uma olhada no vídeo onde eu mostro todos os componentes que eu criei, que eu comprei para chegar nos mil reais. Tem monitor, tem mouse e tem teclado. É um PC completo que custa até 1K. Olha só que legal, hein, Tecker? É uma forma de você ter um computador barato de baixo custo, mas que te entregue tudo o que você precisa para poder aprender programação, para poder trabalhar e até se divertir ali com algumas coisas mais simples, como ver um vídeo, assistir um filme. O legal é que este PC de até mil reais pode ser utilizado para você aprender programação na Tribe. Como eu falei, o pessoal da Tribe tem um curso sensacional. Eles vão te mostrar como você pode se tornar uma pessoa desenvolvedora de software. Todo mundo, todos os alunos que estudaram na Tribe até agora e se formaram, já estão no mercado de trabalho. Olha só que incrível. Se você quer saber mais sobre a Tribe, quer participar do processo seletivo, clica no primeiro link aí na descrição que você vai direto para o site deles e vai poder ver tudo que eles oferecem para você se tornar um profissional, uma profissional da área de desenvolvimento de software. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. e a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Sensação. Sensação. O servidor, o PHP, tudo bonito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti